Voltamos! A gente abaixou o nível da água até o final Sim! E a gente tá na sala central, entra aí na salinha Então agora é maior rolê, pessoal A gente tá nessa salinha aí, e agora você pode fazer mais coisas com longshot nessa sala de alguém Procure Porque a gente tá na busca da chave que a gente não pegou Tem uma aranha lá em cima Hum Estranho A coisa pra mudar o nível da água tá por aí, Dioguinho Faz isso antes É E olha de linha Tem lá de cima que não adianta nada Olha direito Eu tô olhando, calma Não olhou nada Olha direito Para de olhar pra cima Tem uma mania de olhar pra todo lugar, menos pra parte importante Vai Tu 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 Dioguinho É é gay Ai 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 digo eu Abriu uma sala lá embaixo Que... Que... Vai lá Sobe lá Agora você consegue subir com a sua coisa longa aí Pensando no botão Eu acho que posso matar até aqui? Consegue Consegue Você tá vendo que tá vermelha? Só mirar direito Ai Eu acho que a gente tipo pegou todas essas duas Vira pra direita Vem se tem uma coisa aí pra cima Eu acho que tem tipo uns potes É acho que é nosso Ah não é nada Uau Pode sair daí então Olha pra lá Ah Ah Agora nesse andar a última chave Agora você tem que ir naquela parte que... Que eu sempre confundo os potes Naquela parte que teu olho e você não alcançava Lindo Só procurar aí Agora você tem a coisa... Não é esse? Agora você tem a coisa... Olha ó Agora você tem uma coisa mais longa E isso você precisa da flecha Ah é E eu não tenho flecha Ah tem Tem sim Não tem Ah tem... É... Pois é Eu só acho que tá cheio Como é que eu tinha se eu tinha... Matando os bichos Ué É que você não presta atenção nas coisas, Julio Vai Já tá na minha Troca rápido Tempo! Vai, rápido Isso... Porque né... Que é o que você... Ah, é porque o roadshow sempre tava lá debaixo né Oh, meu Deus! Meu Deus! Vai, faz de novo. Não conseguiu? Faça de novo. Eles foram bem ligeiros pra colocar esses bichos aí. Eles sabiam que é dessas tipo de merda. Eles montaram toda a maldade, eles desenvolveram e colocaram toda a maldade deles no coração. Pra fazer o design desse beijão aí. Vai. Vai. Aeee! Você atravessou a parede. Não vou reclamar, mas tudo bem. Que que foi isso? Não vou reclamar. Ó, você lembra daquele bloco no comecinho da dungeon? Sim. É pra isso. É só pra isso. Que bom, né? E o que que tem atrás desse bloco? Será que é a última chave? Eu acho que não. Eu acho que é outro item. É a chave. Agora vamos voltar lá. Agora você tá com todas as chaves da dungeon. Agora volta lá. Que eu nem lembro onde era. Tem que mudar o nível da água uma vez. Mudar o nível da água assim. Não, não tem a segunda vez, verdade. Não precisa. É pra cá não, né? Não. Ai, agora tem que trocar tudo de novo. Nossa, mas não. Ah. Quer dizer, talvez sim. É, né? Então dá uma mira lá. Pra você subir. Tipo, eu fiquei pensando. Olha aí. Se não é por aqui. Será que vai ficar aberto? Ah, faz pra trás. Ele não vai dobrar a coluna dele 90 graus assim pra trás, né? Deveria quebrar a coluna dele assim. Os bichos de volta. Usa as botinas. Pra mergulhar embaixo. Ai, ai. Ai, acho que vai doer. Nossa, acho que alguém vai quebrar as pernas lá embaixo. What the hell? Eita! Tem alguma coisa aqui? Tem, mas você já foi. Ah, tá. Que técnica avançada foi essa? Pior que eu já vi uns caras que já vieram fazendo coisas assim pra chegar nos lugares absurdos. Tem uma sala nessa dungeon que dá pra se fazer com isso. Que é aquela que tava arrombada, sabe? Depois da Ruto. Ai, caramba. É um desses... É o de cima. É o de cima. Só ignora eles, joguinho. Eu quero matá-los. Eu quero gastar o... O tempo precioso. E do meu celular também. Sim. Vai. É... Esse aí! Tem certeza que é esse? Não, não tenho Você tá indo pra onde eu quero que você vá É, agora atrás de você tem um bagulho Em cima Atrás Sai daí, fica encostado na parede Já tá fazendo efeito Ó, Dioguinho Mas termina logo essa dange Já tá afetando o cérebro Eu falei que depois eu fico mais lerdo Por favor Por favor Aí eu vou ter maior dificuldade no chefe Por favor Se você morrer nesse chefe, Dioguinho Ah, eu vou matar esses bichos porque vão me dar trabalho Não, não, não A gente tá sem tempo, Dioguinho Ai Por que você faz isso com a gente, Dioguinho Tá certo Ignora eles, Dioguinho Mata alguns pelo menos, porque senão Fica tenso depois pra passar Aí vocês vão ficar falando que eu fico caindo lá nas águas Mas é isso que fica me levando pra água Não, você que vai no... Eles ficam fazendo um montinho Aí fica difícil de se mover Aí a água vai me arrastando Então, tipo Vou matar só mais esses ali do fundo Lembrando que você está com a bota Lembre-se Eita Acertei o errado Você não queria matar os do fundo? Você falou dos fundos? Não, do fundo aqui e desse fundo aqui Na água aqui Olha isso Eu acertei os errados ali Acertei Acabou todas as flashes Adeus flashes Não vai mais no seu jogo Que bom que o... Que bom que pra você matar o chefe Você precisa de bastante flecha Mentira Hummm Você só é de mentir E se for uma aranha que você tem que acertar a flecha no olho? Ai cara... Olha a corrente da água Então Hummm Por favor, Jaguinho Vem seu chefe nesse episódio Sai dai, sai dai Vai te ficar pro abismo Vai, vai 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 pra esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda Agora pro fim Sobe Ele embora então Não perde tempo com ele Não perde tempo com ele A aranha tem que morrer Ai meu deus A aranha é do mal aí do capeta Essa sala já está bonitinha Vai Ai meu deus Ah, muito bonito Tô vendo aqui a boniteza Aqueles nichos que você tem Que nível d'água tá certo Faz coração Vai pegar nenhum Ah, só segue em frente, Jaguinho Por favor Tenha piedade da gente, Jaguinho Ah, eu e o Daniel estamos nas suas mãos, Jaguinho Sansal Sansal que ele vai batendo nos bichos de novo Não precisa ir nos três pilares Eu sei Ele vai no terceiro só pra provocar a gente Acho que não Eu tô com uma faca escondida aqui, Jaguinho Ai 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 nem caí Não, I Isso, perde tempo Ah não, Joginho Ah é, né? Fecha Esqueci Mas foi bom pra conseguir coração Foi bom pra conseguir coração Foi tudo planejado Logo a rua Moriu Não, não mata Joginho Ele tava na abelha ali Cadê a rosta pacifista Aqui não tem rota pacifista não Quero ver se você venceu Esse Tektit que você matou Ele tinha uma família, ele tinha filhos É? Quantos ovos você acha que ele botou ontem à noite? Pelo menos uns 100 Estão miserando o tanto que der respawn É verdade Vai O tanto que a parte dessas aranhinhas aí Deve ter umas Uns 500 ovos por hora Que se não faço E agora? Não, inclusive Ainda não, ainda não Não dá pra? Não, mas vai demorar mesmo Quando você ficar em cima do buraco vai ser uso Estão esperando Estamos esperando, né? Cadê você? Aí, agora Ai, meu filho, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A minha paciência também A sua? É o outro botão Não, eu sei, eu tava me defendendo mesmo Hum Fazer Mira Quase Quase Já preparou Caramba Já preparado já Se aproxima Ai Você apertou duas vezes seguidas Aí ele tipo, soltou e recolheu assim Como é aquele jeito que você falou? Como eu não tô conseguindo fazer? Segura Aperta Aperta Só isso Aperta 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 É só solta Não, você tá apertando duas vezes seguidas Juguinha Aperta Aperta e segura Ah, tá É que tava perto É que tava perto, tá perto, gente Aperta e segura pra outra Porquê, porquê? Porquê, Daniel? Ah, eu... Ah, não, não É que tem dois jeitos, gente Eu tava falando do segundo E ele tava querendo saber do primeiro Porquê? Você odeia a gente, Juguinha? Odeio Notei Odeio de todo o coração Ah Fala que tá chegando Aeeeeee O que será? Tá chegando Aeeeeee A chave do chefe Onde tá o chefe, Diaguinho? Pega os coisinhas Tá certo, ótimo Uma fada Eu acho que você já gastou uma fada Sim Não come ela, por favor Pro outro lado Vamos lá, mais longo Eu tenho que respirar Respirar o caramba, quem precisa respirar? Relaxa, ele vai comer a fada Respirar pros fracos Vira e já usa Aeee Ufa E não usa de novo, por favor Não usa de novo Se você usar de novo, Diaguinho Pula-se Com certeza Não usa, por favor Não usa, calma menino Calma nada Calma garotinho Vindo de você Calma garotinho Isso aqui é tudo uma farsa Tem garotinho aqui, é garotinho aqui Ah, esse... Ah, tá Agora a gente achou onde ficam os lugares das falas É, a gente falou lá, cadê as falas nesse lugar? Eles te dão no último lugar possível Vai lá ver onde tá o chefe No mapa Você tem que voltar bastante Ó, você visitou todos os lugares, olha só Menos Menos No último andar Então a gente vai ter que fazer o quê? Mudar o nível da água Pro mais alto Vai lá Ou talvez não precise Vai lá Que coisa chata Tá perto Que coisa chata Que coisa chata Que coisa chata Mano, é só deixa eu aqui por enquanto que eu como sendo mais chato É, não mudou agora Sai, 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 ignora Tchau, tchau, ignora Não, ignora Vai lá Ah, vai tirar sangue meu E daí Tudo bem Sangue regenera Não, não, não Oxe Olha lá, pra onde a pedra tá indo É? Ah, é pra ir pra pedra? É Vai ter um assassinato na sua casa, Daniel Ah, mano, esse lugar que eu odeio Pra trás Por que você tá boiando aí? É pra cá? É Essa raiva pelas aranhinhas aí Volte tudo, volte tudo Mergulha aí Não precisa nem botar a bota Não? Não Só mergulhar Segura Agora pra frente Ai Ai, ai, ai Agora deixa subir Deixa subir Deixa subir Deixa subir Deixa subir Eu tenho que mudar o nível da árvore não Tem que botar ela mais alto Eu acho que é ali naquela porta ali Ixi, nem lembro onde Não, não é Ou é? Nem lembro Não sei, abre aí e a gente vê Acertou! Vai Ai Que ódio Mano, ai Ainda bem que eu não tô com mais medo dessa aranha aqui não, hein? Porque essa aqui você tem sim, hein? Porque os caras jogam ela toda hora em você Os desenvolvedores do jogo devem ficar olhando pra você assim jogando tipo Sim Toma aí a aranha Nessa ele falou Quer ver? Vou fazer seu magulha Que coisa mais linda Esse Dioginho que a gente vai matar Muda o nível da Muda o nível da Não, pula, por favor Não lembra a música Tutu 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 Dioginho Acertou De primeira E agora? É pra cima no mapa Você tem que ir pra cima no mapa Na direção pra cima Que é pra sua esquerda Por favor aprenda a ler o mapa Dioginho Isso não é até zoado você falar com a primeira Que zoado que é? Mô Dá pra saber o que você tem Não Calma Eu sei Calma Eu tô criando onde eu tô, tá? Conseguiu o mapa Ali ó, olha o lugar que você não conseguiu alcançar esse Dioginho Como que você consegue alcançar lá agora? Como é que eu alcanço aqui? Para de apertar bendito o motor de novo Como é que eu alcanço aqui? Com a cabeça Vai ser difícil então Vai ser difícil então Ai meu Deus Ai meu Deus Tem um alvo ali Que foi que antes de eu passar aqui vai ter um Maranho Vim Encheu só Não sei rápido não Não agora Mas na próxima sala talvez 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 o chefe Olha outra fada É mais fada aí ó Ô ô ô ô ô tia ó O chefe quem sabe né Quem sabe é o Maranho o chefe Eu não vou abrir aquilo ali não Abre 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 É Não a porta Ai 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 É só salinha É só salinha É só salinha Por que a situação? Vai lá Vai direto Não recue Tem que ir direto Toma Número Eu tus calco ficou reto Ai 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 Seu coisa vai te bater eu acelar um pouquinho pro elogo Vai na fé, menino. Um pouquinho, não um pouco. Ele deu uma deslizada. Ah, meu Deus. Perdei toda a vida nisso. Adeus fadas. Sem soltar. Não, eu só falei pra ir direto. Soltou sim. Não soltem. Vai direto. Soltou de novo. É, não soltou, né? É, não soltou, né? É, culpa do controle, né? É culpa do controle. Ah, não estou soltando. É, culpa do controle, culpa do controle. Olha, olha só. Ai, que ótimo. Por favor não seja atingido. Por que você foi pra cima? Você estava indo tão bem e você foi pra cima do negócio. Eu não fui pra cima do negócio. Claro que foi. Você estava indo pra lá e você foi pro centro depois. Não, não. Não, não. Eu vou ter um assassinato hoje. Vocês quiserem hoje esse negócio tudo. Eu falei que eu canso. Eu acho que você quer cortar na metade esse negócio. Eu canso. Eu falei que eu canso. A gente está cansado de você. Mano, que ódio isso aqui. Existe uma coisa chamada timing. Que eu acho que você vai ter. Nossa, eu vou morrer muito. Vai, 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 vai. Por favor, reto, reto, reto. Entra logo nessa droga de sala. Vai logo. Por favor. Cadê o chefe? Não tem chefe. Tá aberto. Cuidado. Isso não é algo normal. Ixi. Aranha de água. Pula na plataforma aí. Eu vou poupar seu tempo. Vai na plataforma. Ixi. Ixi. Ai meu Deus. Lembre-se dos itens que você tem. O único item que eu ganhei aqui foi o botão. Isso. Tá certo. Tá certo com o S. Tá certo com o S. Tá certo com o S, viu? Foi a bota que você conseguiu entrar nessa sala. É a bota que você usou aí. Que você ganhou desse lejo. Ah não, tá. Foi o... Água bugada. O negócio soou. Quem é? Tá atrás de você, viu? Ai meu Deus. Ela aberta. A neve disponibilmente avisa, né? Da hora. Meu Deus. Morfa. Amoeba. Amoeba gigante aquática. Amoeba te brincaram. Saia da plataforma, por favor. Saia da plataforma. Se vire. Se vire. Se vire. Se vire. É, ela não confunde com a neve. Ah, gente. Naquela forma de neve. Hum. Não existe uma coisa chamada Z. se você arrancou ae. E aí? Você arrancou. O negócio está no seu pé. E você não viu. Aeeeeee. Salvou o jogo. Ó o bagulhinho pra fora aí. Não, não, não. A última coisa que eu te falo pra fazer é cair na água, Dioguinho. Acho que o Joggin não percebeu, mas tudo bem né, tudo bem as coisas que ele mesmo fez. O Joggin ama matar os inimigos sem perceber como ele matou. Não, não pode fazer isso. Você soltou a mina? Eu sei que tem esses negócios na parede, mas tipo... É, encosta neles, deixa eu dar um bônus. É um NPC de mim. Olha pra esquerda ou direita. Usa a mira do E9 quando tiver a chance. Ai, 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 ai. Balança, balança. Perdeu 300 de vida agora. Perdeu vida num chefe que você pode perder nenhuma vida. Ai, nossa como. Como ele chegou assim? Sobe da plataforma. Ai, ai, ai. Eu nunca vi a bolinha atacando assim. Ai, Jogginho vai morrer. Jogginho vai morrer da morfa. Acho que não. Sobe da plataforma. Eu to com a fama, hein. Não, vai se entender. Pula direito. Você mostrou uma coisa inédita. A bolinha te atacando. Eu nunca vi a bolinha te atacando. Ai, como é que... E ai, Jogginho. Você não prestou atenção no que você fez? Ela não prestou atenção. Quando? É. Você pode pegar dicas com a Neib qualquer coisa. Já que você não sabe como derrotar isso. A Neib é um monte. Sai de perto. Vai, antes que acabe a bateria no seu lado. Ah, filha. Até eu descobri, hein. Pode se acalmar aí. Ai, eu já falei. A Neib pode te dar dicas. Você não vê porque você não quer. Você também. Vai, vai. Marfa! A mestre do templo d'água. Ele tem total controle d'água. Puxe o núcleo pra fora e ataque ele. Será que a Neib é inútil assim? Hum, eu acho que a Neib é inútil. Hum, será que a Neib é tão inútil assim? Para de apertar duas vezes, Jogginho. Você está soltando e retraindo de novo assim. O Link está tipo... Isso, usa esse golpe para cair na água e te matar. Vai, 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 Jogginho. Descobriu agora, Jogginho. Tá. Puxa a Jogginho. Essa curva que o negócio faz. Que o longshot faz. E sai de perto dos tentáculos. Eu estou vendo ele morrendo, sabe porquê. Só estou vendo ele morrendo. Vai, vai. Vai, vai. A praça puxa junto. Nossa. Blum, 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 blum. Por favor, Jogginho. Hoje a gente mata ele. Se não, hoje você morreu. É, um ou outro. Eu não vou desacertar. Não, agora eu não vou desacertar. E aí, aí. Aí. Pega o bem, Jogginho. Pega o bem. Pega, pega, pega. Ih. Puxa de novo Ai meu deus, sai dai, sai dai, sai dai Agora tem dois Fada 1 Ainda bem que tem fada Gostei do contador de fada que você colocou Eu estou dando a volta Você vai demorar bem mais Eu estou dando a volta Já não vai gastar ele agora Acho que não vai Cadê a mira? Ué Gente Gente, é impossível isso Ai, caramba Ai, ai, ai Então né Eu tenho que ficar me mexendo o mesmo tanto que foi Ae, que ele não te jogou na água pelo menos Agora se alcança agora não Você lembra que você tem um bichote agora Ah é Vai tomar pipoco de novo Ai, ai, ai Vai tomar pipoco Ai, ai, ai Você fica parado Eu nunca roubei, nunca matei Nunca usei drogas Ainda Eita Por que que eu tenho que sofrer Ai Ela é muito devagar Muito devagar sem usar mira Muito devagar Mas é muito devagar Vai, vai, vai Sai da comida da Vou tentar com o tachijão olhando assim Tipo, vou pegar Ai, tá acerto Ai, tá acerto Nananananana Eu adoro o jeito de speedrun Eu não tenho que fazer Mas tudo bem Você não vai fazer isso Já não tá speedrun Tá longe Vai Vai aqui Ai, ai Ai, ai Meu Deus Abusou da sua boneca Por favor Acaba com isso senhor Acaba com esse sofrimento Olha o jeito que ela morre É muito bizarro Nossa, mas esse attack é bem fácil Como vocês falaram Você achou fácil? Não, tipo Eu sempre tenho que, né Dar uma Segunda fase Cadê Cadê o coração? Então, cadê Deve tá em algum desses lugares Acho que tá em baixo Algum lugar Tá em baixo Tá nesses espinhos aí Só cuidado pra não Entrar no portal Sem querer Tá te trollando aí Ué 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 Atrás do Nossa, Diego Sai porque você não viu Não, eu vi Agora eu vi Nossa, não é possível Sair desse nível Aí eleita no portal Aê Dez corações Coração Uhuu Olha, você não tem mais Espaço pra corações Joguinho E agora? Descobriu todos Mentira Bem vindo Joguinho Bem vindo a segunda fase Aranha de água E os NPCs também Prepara 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 Que agora É hora A câmara dos sacerdotes Eita, eita Essa câmara Olha quem tá aí Olha quem tá aí Oi Oi Já tá sem roupa aqui Já tá sem roupa aqui Tá perto Eu não esperava menos do homem que eu escolhi para ser meu marido E eu não tô inventando esse texto O domínio das horas e as pessoas dele vão eventualmente retornar para o estado original deles Essa frase Com uma recompensa eu te dou meu eterno amor por você E eu não tô inventando essa frase Não tem isso Bem Isso é o que eu tenho pra te dizer Eu não acho que eu possa te oferecer muito mais Só o que tá aqui embaixo Se você quiser Eu tenho que guardar o templo da água Como o sacerdote da água E você Você pode fazer uma cópula nos os ovinhos aqui Você está procurando pela princesa Zelda Ha Você não pode esconder nada de mim Eu sei que eu sou chifruda Essa cara Princesa Zelda, ela está viva Eu consigo sentir ela aqui dentro de mim Não fique desencorajado Eu posso te com Eu posso contar que nada vai parar você na sua missão de justiça e paz Você deve levar esse medalhão Leve com respeito É, com muito respeito E eu te dei Uma pizza azul Olha aí, olha aí a pizza azul Ai aleluia, isso foi cansativo Ah Pra você Você recebeu o medalhão d'água A Ruta acordou, é Despertou como sacerdote E adicionou seu poder ao céu Que é mentira Se você ver o Sheik Por favor, dê a ele meus agradecimentos, ok? Tchau E eu vou cuidar aqui dos nossos filhos sozinho Ai Tá amanhecendo, Joguinho Eita Eita A maldição acabou, Joguinho Ah Enquanto a água está subindo O mal está acabando no lago No aberto você conseguiu Ai Esses músculos Ai 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 Ah, quem tá aí, ó Segunda fase Do Sheik Ah Fala Ah Ah, a Ruta queria me agradecer Dane-se aquela peixe desgraçada Ah Ah, entendo Nós temos que retornar a paz para a Hylori por Nós temos que retornar a paz para a Hylori por Por causa dela, né? Também, não é mesmo? Ah Olha para isso na aberto Juntos, você e a princesa Ruto destruir o monstro malvado Ela não fez nada Gane-se ela O que ela fez? o que ela fez? Ela abandonou a gente lá Mais uma vez o lago está cheio de água pura Tudo o que estava aqui está aqui Olha que bonito o lago Chiyogi Ai, ai, essa roupinha apertadinha Ai, eu vou te pegar de jeito agora Fica vendo, olha só Cadê ele? Cadê? Link correndo tipo assim Ué, cadê? Ali em cima Olha aqui, olha só o babão Olha só a trocha Ele bate numa pedra Vai rápido para aquela plataforma Da onde é aquela plataforma? Vai rápido, rápido Vai rápido Corre Corre Corre, vai, vai, corre Não Não tem nada que correr até aquela plataforma Vai, 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 vai Atira uma flecha no sol Rápido Uma flecha no sol? Acho que já era Vai É Já era No próximo episódio A gente vai ver o que acontece, tá bom? Chega, por favor Chega Não, não, não Chega Chega Tá bom, tchau Ou eu Tudo bem Ah, já cansei Já cansei dessa vida Dormito cansado Deixa eu pular pela janela Dormito cansado Agora quem vai continuar zelto para vocês é o Doug Tchau 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 Tchau